Capri Boys Biggie S3D Sabes como é que eu faço? Fuega ilimitado Vires contra mim? Rap confiscado Não tenho limites Sou muito fly E nem bebo red Mas se vãs contra cai Vires contra mim? É efeito negro Por mais que tenha sentido pra gajo Eu sou o eleito Chama-me MD Eu estou no meu level Vossos fake MCs Vossos rapper não é clever Não vem aqui Rapper fantasma Nunca ouvi falar de ti O seu fã aqui é asma Quanto a mim? Rapper tentação Tu a deixes debaixo de mim E ela nem é colchão, nigga A dívida diz É que life para mama Essa é bitch fair Parece um animal E diz Só tenta de vida Já joga Noutra Liga Consegue brilhante Confusca Tipo jefe O bandido diz É que life para mama Essa é bitch fair Parece um animal E diz Só tenta de vida Já joga Noutra Liga Consegue brilhante Confusca Tipo jefe Fuck esta merda É o que ela diz Ela é tão cico Ela é minha atriz E eu nem faço caso E o deixo à vontade Todas horas para ela Até apanhas Um infarto Ela é minha bitch Corpo magistral Enquanto a tua mãe Chega perto Até bate mal Ela é fenomenal Atitude em cima Cueco paranormal A tu verus é o clima Ela é maluca Ela é selvagem Beijos não é nunca Até fica sem embraiagem Da maneira como mexe É uma loucura Da maneira como pega Até para tomar tortura Bandido aqui é fé Life para normal Essa é bitch fair Parece um animal E diz Só tenta de vida Já joga Noutra Liga Consegue brilhante Confusca Tipo jefe Bandido aqui é fé Life para normal Essa bitch fair Parece um animal E diz Só tenta de vida Já joga Noutra Liga Consegue brilhante Que confusca Tipo jefe Ela é Ela faz Da maneira como mexe Da despaz Ela é Yoko Ela faz Da maneira como mexe Da despaz Yoko 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 Capri Voig Melhor Capri Voig Produções Pid S3D Yoko Yoko Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma